Nesta noite de sexta-feira, dia 6 de janeiro, acontece os sorteios da promoção Natal Pé-Quente da Associação Comercial Empresarial de Batatais. Hoje estamos aí fechando com chave de ouro o nosso Natal Pé-Quente, mais de 180 mil cupons distribuídos aí em todo o nosso comércio. Atração musical nesta noite de prêmios da Associação Comercial Empresarial de Batatais, Natal Pé-Quente, Thales e... Corrado, Thales! Que satisfação, né? Satisfação demais estar aqui com vocês, né? Noite gostosa, muito bonita aqui. A gente está preparado para fazer aquela festa, que vocês sabem, né? Tudo pronto, Rodrigão, que hoje vai ser pipoca aqui, viu? O ganhador por vários viagens, o ganhador de treinamento, a aula de turismo, é Gabriel Mano Massimiliano. Marcelo Elias da Silva, levou uma moto, zero quilômetro! É hora de saber, então, os ganhadores da promoção Natal Pé-Quente da Associação Comercial Empresarial de Batatais. Um vale-viagem de três mil reais e uma scooter. Os ganhadores, ganhadoras. Parabéns do vale-viagem Gabriel Mani Nascimento e da moto Marcelo Elias da Silva. Parabéns aos ganhadores! Estou muito feliz de participar de mais uma ação tão importante para a nossa cidade, né? Uma viagem de três mil reais. Dá para comprar a viagem dos sonhos, uma viagem aérea, né? Quem gosta de praia, com esse dinheiro dá para ir para a praia, para levar sua família para a praia. E, assim, é muito bom viajar, né? Viajar é a realização de um sonho. É um agradecimento à CE por ter convidado a Pereira Motos participar de uma ação tão importante para o nosso comércio de batatais. Então, essa moto vai agradecer ainda mais e seja um bom proveito para ele. E pode contar com a Pereira Motos com toda a garantia e toda a satisfação. Essa ação já é tradicional da CE? Sim, sim. Vários anos que a gente já vem fazendo, né? Tivemos aí dois anos que precisamos fazer ela online e hoje voltamos aí com o presencial. Vários empresários nos doaram brindes para poder estar sorteando aí para contemplar mais ainda os nossos clientes que nos prejudiciaram nesse final de ano. É uma oportunidade que a gente tem de incentivar o comércio local e retribuir o nosso consumidor, distribuindo brindes para que ele possa, né? Continuar comprando com a gente, continuar usufruindo dos serviços e dos benefícios que a cidade oferece. Feliz demais por ter conseguido concluir esse Natal maravilhoso, né? Que foi uma promessa nossa, trazer um Natal diferente de todos os que já tinham acontecido e foi um sucesso. Graças a Deus, feliz demais. Fechando com chave de ouro essa parceria com a Associação Comercial hoje, né? Sim, a Associação Comercial foi fundamental no nosso Natal, nos ajudaram demais. E hoje fechando com chave de ouro, Natal encantado com esse grande sorteio aqui da Associação Comercial. Tchau!